Já vou vencer, um paletro cotido, um camoeira vencer Correio de haben a faldeiraar, é a sua amor tenha Rapazes e burliores, um camoeira levante por ti Mandinha de avalan, برى 그래도 album De Naz征skouro, a fama, a fonte e a chapa Lela arena, ela arena, se a vi a vorcashine onde iron, salvaar Fala 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 F O que é isso?